Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez nós vamos falar da volta de Marcos Bahia para a banda Forro Boys, pois é rapaziada. E também vamos falar de Tiago Aquino, ele que está fazendo muita gente chorar aí no estado da Bahia. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Geralmente são dois, três vídeos por dia, então, como eu falei, se inscreve e ativa o sininho. A primeira notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é envolvendo a banda Forro Boys. Depois de alguns meses afastado aí, acompanhando o Roger, Marcos Bahia está de volta à banda. Como vocês sabem, a banda Forro Boys é uma das maiores bandas de forró do país. A banda é a que começou ali naquela formação de Roger, TJ e Marcos Bahia na linha de frente. Posteriormente, TJ saiu do grupo para seguir carreira solo, mas um tempo depois, Roger também saiu. E nesse meio-í aí da saída de Roger, Marcos Bahia anunciou que iria acompanhar Roger nessa nova jornada. Inclusive, naquela época, ele chegou a falar que sua parte como sócio da banda estava à venda. Caso você não acompanhe o vídeo da época, eu vou mostrar aqui para vocês. Alô, galera, aqui é o Marcos Bahia. Vim aqui para esclarecer os boatos aí, porque eu ainda estou no Forro Boys. Só que eu não faço mais parte do Forro Boys. Já tem um tempo aí que eu sumi. E eu vim aqui anunciar o meu desligamento da banda Forro Boys. E tinha um pessoal aí, um fala, outro fala na rede social. Cadê o Marcos Bahia? Cadê o Marcos Bahia? E eu andei meio sumido aí. Mas hoje eu estou aqui para anunciar a vocês que eu não faço mais parte do Forro Boys. Mas a minha parte está aberta aí para negociações. Minha parte como sócio lá na banda. E recentemente eu recebi um convite aí do Roger, do Roger e do Som de Boys. E eu resolvi aceitar. Eu vou dar uma viajada aí, dar uma... Né? Porque também tem muitos fãs aí. A gente tem que continuar. E eu conto aí com a força de vocês aí nessa nova jornada. Né? Essa nova jornada aí. Conto com todos vocês. Tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Pela minha pessoa. Pela... Pelo Forro Boys. Tá bom? Muito obrigado. Pois é, rapaziada. Foi esse vídeo aí que Marcos Bahia soltou na época. Inclusive eu trouxe aqui no canal. E nós debatemos esse assunto. Porém, nesse último... Nessa última semana aí, uma notícia veio à tona. Onde algumas pessoas estavam falando aqui nos comentários do vídeo. Que Marcos Bahia teria voltado para a banda. Eu entrei em contato com ele e com o empresário da banda também. Para saber se a notícia era verídica ou não. E eles confirmaram que sim. Que Marcos Bahia está de volta à banda. Vale a pena ressaltar que ele tocou aí com o Roger em alguns shows. E agora ele voltou para a sua casa mais uma vez. E eu vou mostrar aqui um vídeo onde Marcos Bahia aparece em um show ao lado de Geiso e de Rony Vaughn. Veja. Vamos lá, parceiro. Pioneiro. Desde o início. Esse aqui foi o cara que... Muita gente perguntou aí. Marcos Bahia estava de férias, né Bahia? Estava tirando as férias aí. E agora está com a gente de novo aí. Vamos avisar para a galera da rede social, viu? Que o Bahia está colado em forma branca. A gente acabou a moleza agora. Vamos trabalhar, Bahia? Continuar. Vamos continuar a história aí. E o Bahia continua, né, pai? Imagina, imagina 15 anos segurando na madeira. E aí, caralho? Graças a Deus, né? Calma aí. Todos juntos. Fique forte. É nóis, Jogo Parido. Pois é, rapaziada. Então está confirmado aí que Marcos Bahia está de volta à banda Forro Boys. E aí, o que é que vocês acharam dessa notícia? Vocês gostaram de ver Marcos Bahia de volta à banda? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. A outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é uma notícia assim, meio que, porra, eu fico feliz. É o Arrocha em alta aí. E um dos cantores que está fazendo sucesso é Tiago Aquino, cara. Com as suas interpretações, ele está fazendo muita gente chorar em seus shows. Inclusive, várias pessoas que vêm me pedindo, lembra, só traz a história de Tiago Aquino aqui no canal. Calma, gente. Eu vou trazer, porque Tiago Aquino agora está numa correria danada. Ele está fazendo shows direto. E até o mês de Março está aí com a agenda lotadíssima, cara. Então, eu fico muito feliz, de verdade. E sem sombras de dúvidas, ele é uma das grandes revelações do Arrocha dos últimos meses. Vejam aí alguns vídeos das pessoas chorando em seu show. Eu vou trazer, porque Tiago Aquino é uma das grandes revelações do Arrocha dos últimos meses. Pois é, rapaziada. Como vocês viram, a galera está sofrendo bastante. Me lembra muito o Inha Pindola também, quando ele começou a fazer sucesso, que a galera no show do Homem começava a chorar bastante. E aí, o que vocês acharam aí das pessoas chorando nesse show de Tiago Aquino? Deixa aqui embaixo se você também ouve as músicas do cantor. Porque, assim, o repertório de Tiago Aquino, vamos ser sinceros, né, gente? É muito top e é 100% romântico. O homem entra mesmo dentro do cérebro, velho. Você é doido? Mas, enfim, rapaziada. Deixa aqui embaixo o comentário que você achou desse vídeo. Um abraço. Espero vocês a qualquer momento. Não se esqueça de assistir esses videozinhos que estão aparecendo aqui do lado, que eles são muito interessantes. Com certeza você vai gostar demais. Tamo junto, rapaziada. Tchau.